Futebol de 4 horas na área com super chutaços. Valeu aí, Artplayz, pela sugestão do vídeo. Você aí que está assistindo, comente a sua também, já clica no botão gostei que isso ajuda demais. E a gente começa com o Vlahovic, que é um exímio cobrador de faltas. Copa das Confederações 2017, olha o golasco mexicano Marco Fabian fez para cima da Alemanha. E na de 2003, foi o Eto'o que mandou um canudazo para eliminar o Brasil. Você sabia disso? Se a perna esquerda do Rodri fez isso contra o Bayern, imagina se ele tivesse usado a direita. O cara que os goleiros mais temem o chute atualmente é o James Ward-Prowse. Já esse aqui, ninguém estava esperando que ele fosse mandar uma dessas e mandou. Kimmich. Na época que o CF7 usou a 9 do Real, ele acertou essa curvaça para cima do Marcelli. Se tem CR7, tem Messi, mandando com toda a força na rede do Copenhagen. E agora, na nova geração, o Vinícius Júnior, que era criticado por não saber chutar, deu a volta por cima. E mais tarde, o De Bruyne mandou com toda a força para empatar o jogo. Dono de uma das canhotas mais potentes do mundo, o Hulk não precisa nem chutar colocado. No meio mesmo, o goleiro não pega. Mesma coisa fez o Maximiliano Arnold, que usou a curva para confundir o goleirão. Quem era especialista nessa técnica era o Marcelinho Carioca. Olha como ele dribla o goleiro com o zig-zag. Sorte da torcida que estava lá atrás é que esse chute aqui do Anri parou na rede. Porque se vai neles... O Ibrahimovic encheu a barra de chute todinha e ainda apertou L2 para dar um super chute. Vendo esse gol pelo ângulo de trás, dá pra ver que o Keylor Napas não tinha a menor chance para pegar esse chute do Haaland. E quando o cara acerta uma dessa daqui de primeiro, igual o Ramsey, é apelação ou não é? Quem nunca mandou um chutaço desse com o Pavel Nedved no Playstation 2? Outro cara muito apelão do Play 2 era o Gerard. Abriu para o chute? Tchau! Com essa mesma camisa vermelha, o Salah mandou esse foguetasso contra o Chelsea. Falando em foguetasso, não tem como não mostrar uma do Roberto Carlos. O cara apelava demais! O Ronaldinho era tão bom nos Ghibli que a gente até esquece o tanto que ele chutava bem também. Esse Milan aí estava bem demais, porque tinha Ronaldinho, tinha Beca e tinha Pirlo. Uma do campeonato indiano agora, que o cara parecia até estar com raiva do goleiro. E o goleiro do Shakhtar, que nem se deu o trabalho de ir nessa do Modric? A galera do West Ham parecia que não estava nem aí para o chute do som, mas agora eles vão ficar. Mas nada se compara ao gigante Geraldão. Olha o que esse cara fez nos anos 70. Das antigas também, Tony Eboá. Essa galera não tinha dó de goleiro. Quem seguiu essa linha no futebol moderno é o Naigolan. Quando ele chuta, sai da frente. O Bernardo Silva, inocentemente, foi tentar afastar essa bola e caiu no pé do Towson e ele fez isso. O Bernardo Silva, inocentemente, foi tentar afastar essa bola e caiu no pé do Towson.